Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar então do capítulo 4, dando prosseguimento na lei nº 10.711, que é a lei de sementes imudas. Então o capítulo 4 trata do Registro Nacional de Cultivares, que é o RNC. Depois nós vamos aproveitar nesse vídeo também e fazer uma passagem ali pelo site do mapa, onde ele demonstra, onde eu quero demonstrar na verdade como fica ali registrado os cultivares, eu acredito que isso dá uma visualização melhor. Mas primeiro vamos ver o que diz a lei que estabelece o RNC. Então ali no artigo 10, ela diz que fica instituído no mapa o Registro Nacional de Cultivares, RNC, e o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas, que é o CNCE. Normalmente o que é mais comentado é o RNC, mas eles basicamente são a mesma coisa. O RNC na verdade é o sistema onde o mantenedor vai cadastrar a cultivar, e esse cadastro é o CNCR. Então o paragrafo único já diz aqui, o CNCR é o cadastro das cultivares registradas no RNC e de seus mantenedores. Então normalmente quando você fala, é muito comum você falar, ah, tal cultivar está registrado, está cadastrado no RNC, enfim. Na verdade ela está no CNCR, né? Então o RNC é o portal ali para cadastrar, mas o cadastro é o CNCR, só que geralmente você utiliza ali a nomenclatura do RNC. No artigo 11, então, a lei diz que a produção, o beneficiamento e a comercialização de sementes e de mudas ficam condicionados à prévia inscrição da respectiva cultivar no RNC. Então, se eu sou um melhorista, né, ou a instituição, enfim, que vai lançar ou vai comercializar no Brasil uma cultivar importada, eu preciso, antes de comercializar, de beneficiar, enfim, de jogar essa cultivar no mercado, eu preciso cadastrar ela lá pelo RNC e aí ela entra para o CNCR e pode ser comercializado normalmente, desde que tenha um mantenedor ativo no Brasil. Então, no parágrafo primeiro, ele diz que a inscrição da cultivar deverá ser única, ou seja, não pode fazer várias inscrições para uma mesma cultivar, isso é um pouco óbvio, mas é importante estar aqui. No parágrafo segundo, a permanência da inscrição de uma cultivar no RNC fica condicionada à existência de pelo menos um mantenedor, excetuadas as cultivares cujo material de propagação dependa exclusivamente da importação. Então, via de regra, né, pessoal, para a cultivar se manter no RNC, uma vez que é feito o cadastro, ele fica ativo por 15 anos e depois pode ser renovado, enfim, né, mas para ela se manter ali no RNC é importante que tenha esse mantenedor, que é a instituição que vai ser responsável por garantir a oferta do material básico no mercado, mantendo as características do cultivar, enfim, se não, né, se for uma cultivar de importação que tenha ali um, de onde trazer esse material. Então, no parágrafo terceiro, o mapa poderá aceitar mais de um mantenedor da mesma cultivar inscrita no RNC, desde que comprove possuir condições técnicas para garantir a manutenção da cultivar. Então, isso também é factível, até positivo por um lado, né, porque tem mais de uma fonte que está mantendo, mais de uma instituição, enfim, né, que está mantendo aquela cultivar a ser disponível ali para o mercado. Quando eu falo de instituição, pode ser uma empresa também, enfim, né. Parágrafo quarto, o mantenedor, que por qualquer motivo deixar de fornecer material básico ou de assegurar as características da cultivar declaradas na ocasião da inscrição no RNC, terá o seu nome excluído do registro de cultivar do CNCF. Então, aquilo que eu comentei, o mantenedor, ele precisa ter ali a todo o instante que ele está cadastrado como um mantenedor, ele precisa fornecer, né, para o mercado esse material básico. E, claro, com as características da cultivar, se você perdeu as características da cultivar, enfim, teve um cruzamento ali que não era para ter ocorrido, alguma coisa do tipo, ou se você perdeu o material. Então, isso acarreta, obviamente, na exclusão dele como mantenedor, porque ele já não tem mais a cultivar, né, já não está mais oferecendo. Parágrafo quinto, na hipótese de cultivar protegida, e isso é uma nova lei que nós vamos ler depois da lei aqui de Sementes e Mudas, que é a lei de produção de cultivares, né, então, uma cultivar protegida pela lei número 9.456 de 97, a inscrição deverá ser feita pelo obtentor ou por procurador legalmente autorizado. Então, aqui cabe um parêntese, pessoal, o que é uma cultivar protegida? Eu vou falar melhor disso lá quando a gente estiver discutindo a lei de proteção de cultivares. Mas uma cultivar, para ela ser comercializada no Brasil, ela não necessariamente tem que estar protegida, tá? Então, eu diria assim que a maioria das cultivares, hoje em dia eu já não sei dizer se é a maioria, mas grande parte das cultivares que são comercializadas, elas não são protegidas, elas são somente, tem ali, faz o teste, faz o VCU e registra no RNC, né, então, isso que é o necessário para, que a lei obriga para ser comercializado. Porém, muitas vezes, uma cultivar, ela não é o objetivo de patente, ela não pode ser patenteada, mas ela pode ser protegida, então, o obtentor dela, quer seja o melhorista ou a instituição que detém, né, que lança essa cultivar no mercado ou a empresa, enfim, ele pode fazer a proteção dessa cultivar. Daí tem outros testes, né, que daí vai ser comentado lá na lei número 9.456, de acordo com a UPOV, enfim, que é possível ser realizado, né, então, mas somente com a proteção ele não pode comercializar, ele tem que ter o registro no RNC. E o que aqui o parágrafo 5º está falando? Se ela é uma cultivar protegida, quem é o mantenedor dela deve ser o próprio obtentor, ou seja, quem fez o melhoramento dela, ou um procurador. Então, muitas vezes, o obtentor, isso, assim, pode ocorrer, não é comum, mas pode ocorrer, né, o obtentor, a empresa que obteve, que fez todo o trabalho de melhoramento, enfim, obteve essa cultivar, pode talvez não ter a estrutura, isso é um pouco estranho, mas, né, digamos assim, no caso que ela não tenha estrutura para fornecer essa cultivar no mercado por muito tempo, pode passar isso por procuração para uma outra empresa ou uma outra instituição que faça ali o... que seja o mantenedor da cultivar, tá, então, mas via de regra é a própria empresa que a protege. Parágrafo sexto, não é obrigatório a inscrição no RNC de cultivar local tradicional ou crioula utilizada por agricultores familiares assentados da reforma agrária ou indígenas. Então, cultivares crioulas, né, a gente já comentou lá atrás na lei, ela tem outra forma de se tratar elas de fato, então, normalmente, né, não precisa. É proibido registrar uma cultivar crioula no RNC? Não, não é proibido, só que está dizendo que não é obrigado. Não é obrigatório o registro. O regulamento desta lei estabelecerá os critérios de permanência ou exclusão de inscrição no RNC das cultivares de domínio público. Então, isso veio através da regulamentação. Artigo 12. A denominação da cultivar será obrigatória para sua identificação e destinar-se-á a ser a sua denominação genérica, devendo, por fins de registro, obedecer os seguintes critérios. Então, para nomear uma cultivar, quais são os três critérios principais? Então, ser única, não podendo ser expressa apenas de forma numérica, na forma numérica, né, então, não posso chegar lá, vou lançar uma cultivar de trigo número 7589, sei lá. Então, somente por caracteres numéricos não pode ser feito esse registro. Ser diferente de denominação de cultivar pré-existente, então, por exemplo, vou lançar um arroz, vai ser o taim, ou mesmo se eu colocar taim 2, né, para quem não sabe, taim é uma cultivar de arroz que fez muito sucesso no mercado. Também não pode, porque isso vai estar, até entra ali na terceira causa, né, induzindo a um erro, enfim, não, ele já tem, né, então é uma denominação que já existe, né, já está para outra cultivar, enfim. E o terceiro, né, não induzia o erro quanto às características intrínsecas ou quanto à procedência da cultivar. Então, não posso colocar, sei lá, estou lançando um cultivar de soja super óleo, né, isso não, então, está fazendo quase uma propaganda ali no nome. Então, essas, e claro, isso sempre cabe em interpretação, né, se está induzindo ao erro, se não está, enfim, bom, mas enfim, aí cabe a interpretação ali na questão da lei. No artigo 13, o mapa editará a publicação especializada para divulgação no Cadastro Nacional de Cultivares Registrados. Logo mais, nós vamos dar uma olhada ali no mapa como funciona isso. Artigo 14, ficam convalidadas as inscrições de cultivares já existentes no RNC na data de publicação desta lei desde que no prazo de 180 dias os interessados atendam ao disposto no artigo 11. Bom, essa lei saiu em 2003, né, então já passaram ali os 180 dias, quem cumpriu, cumpriu, quem não cumpriu, né, tem que reiniciar o cadastro do zero. Artigo 15, o mapa estabelecerá normas para determinação de valor de cultivo e uso, ou seja, o VCU, pertinentes a cada espécie vegetal para inscrição nas respectivas cultivares no RNC. Então, aquilo que eu comentei, passa pelo processo de melhoramento, é lançada uma nova cultivar, pode ser lançada essa nova cultivar que necessita. o VCU, o teste de valor de cultivo e uso, e fazer o cadastro no RNC. Quem determina as normas do VCU é o mapa, nós vamos ver ali, tem para as principais espécies, tem para todas as espécies vegetais, é impossível, né, sim, impossível não é, mas não tem como ter norma para todas as espécies vegetais, tem para a grande maioria, digamos assim. Então, aquelas que não têm norma, o mapa, ele, via normatização, né, ele estabelece que o melhorista, ele pode fazer, estabelecer as próprias normas conforme o... que sejam realistas, né, conforme a espécie que está sendo utilizada, e aí faz um comunicado para o mapa nesse sentido. Artigo 16. A inscrição de cultivar no RNC poderá ser cancelada ou suspensa na forma que estabelecer o regulamento desta lei. Então, é possível que tenha aí o registro cancelado ou suspenso, né, com uma regulamentação a posteriori. Artigo 17. Os serviços públicos decorrente da inscrição no RNC serão remunerados pelo regime de preços de serviços públicos específicos, cabendo ao mapa fixar valores e formas de arrecadação. Ok, pessoal, então esse foi o capítulo 4 que trata do RNC. Agora vamos ver aqui dentro do sistema do mapa como funciona isso mais detalhadamente. Então, na prática. Então, aqui dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária para Acessimento, o mapa, nós temos aqui dentro do canal de registro nacional de cultivar, ou seja, dentro do RNC. Aí aqui tem normas para inscrição, alteração do cadastro, renovação e cancelamento, enfim, tem todos aqui. Vamos pegar, acho que, os principais pontos que trata na lei. A questão aqui do valor de cultivo e uso. Então, aqui dá uma explicação boa aqui do valor de cultivo e uso, dos testes de VCU, então, o que ele fala atualmente são exigidos ensaios para determinação do valor de cultivo e uso para 29 espécies vegetais. Aí aqui fala os critérios mínimos a serem observados, e é claro que se forem observados, forem anotados mais critérios, nada impede, né? Ok, então, aqui tem para, como eu comentei, das grandes culturas, tem para o algodão, arroz, batata, feijão, milho, soja, sorgo, trigo. Para as forrageiras, alfafa, aveia preta forrageira, azeven, capim rodes, enfim, cornexão anual, cornexão perene, feijão vinha, milheto, enfim, pensacola, tem de vários, né? E aqui ainda tem tutoriais também para o cadastramento dentro do sistema. Pegar aqui, por exemplo, o prato típico do brasileiro, feijão. Então, selecionar aqui o feijão, tem que baixar aqui a norma, o Word, e aí é possível verificar, vamos ver aqui, os critérios aqui, né? Tem que ser avaliado, como deve ser realizado o ensaio, então, o número de locais mínimos, no caso, para o feijoeiro, eles pedem três locais, enfim. Essas são todas as normas que devem ser cumpridas para o feijão e os critérios que devem ser avaliados. Então, aqui tem as fichas de avaliação e o que o melhorista precisa anotar tudo isso para o VCU. Vamos voltar aqui para o sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, retornar aqui e ver, tudo isso foi do VCU. Então, agora, quanto às cultivares e espécies registradas, né? Então, aqui, o que a lei trata lá, o CNCR, que é o Cadastro Nacional de Cultivares Registradas, registradas onde? Registradas no RNC, né? Então, por isso que normalmente você fala do registro no RNC. Aqui também, ó, então aqui você pode procurar por espécie, a espécie que tiver alguma coisa registrada vai estar aqui. Então, pegar, por exemplo, vamos ver se tem a videira. Enfim, é um sistema que é com muita, tem muitas espécies aqui dentro, né? Então, seleciona a espécie, pode ser pelo nome comum, pode pesquisar aqui. Ou, né, tem também, o Ministério lhe oferece um banco de dados com todos os... com todas essas informações. Vamos ver se eu consigo retornar aqui. Aqui, então, tem uma planilha, né, com todas as informações. Também baixar. E aqui está, então, tem a espécie, o nome comum, o grupo da espécie, o tipo de registrante, o requerente, a situação, né, está registrada, o número do registro. Aqui é a data, data do registro. Enfim, todas as informações aqui que você quiser saber, fica cadastrado aqui. Basta procurar a cultivar que você está procurando e tem todas essas informações. Tá bem, então, pessoal? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. viu, Tchau? Tchau. Correios. Tchau. Tchau.